No Redifes dessa semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão nas universidades de todo o país. Uma pesquisa realizada pela UFSCar e Universidade do Minho identificou tipos de HIV concentrados em diferentes regiões do Brasil. Nós vamos saber como isso pode impactar no tratamento e na criação de políticas públicas. Também vamos até o AFMG conhecer o atendimento odontológico realizado pela Clínica de Bebês. E como a meditação tem ajudado na recuperação de pacientes do Hospital das Clínicas. Você sabia que já existe até um aplicativo que mostra o índice de qualidade para observação noturna do céu? Ele se chama Starville e foi desenvolvido por um egresso da Universidade Federal de Lavras. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 21h, pelo canal 15 da NET e no fcm.br.tvcampus. A gente se encontra lá!